Tinha-ne que ser o edifício FUN e a sede do Partido UDT, Palapasso. Comissário Comissão Anticorrupção Hateten, tinha-ne que ser a prioridade de que a atua o edifício FUN e a sede do Partido UDT, Palapasso. Não é, todo o comissário é tempo para se assomar ao Ministro do Planeamento e Investimento ou de ralo discussão quando vai desenho o edifício FUN. Desenho é a companhia Rússia de Portugal, a senhora mora, filha de Banharai, e o desenho é parado. Mas tem a obrigação, o contrato mesmo, e a gente selou cada fase. Fase primeira seletiona, fase segunda seletiona, terceira seletiona, e não é hard copy, soft copy, e agora falta o final report. Desenho não é duzentos e tal mil, basicamente duzentos mil, você precisa ser o resto daثر, é papel que tem. A mim não é, mas a hora de fazer osertos é loucinho. A hora da ler é, é papel. A nós temos a obrigada, a desenho, a construção, e também vai submeter para grandes projetos. A gente tem um cada edifício, Palentira, e a gente tem um novo recurso, a gente tem um orçamento por volta de sete ou oito milhões. mas não é plurianual. É capaz, eu desenho é capaz. Eu tenho um relativo ao Parlamento, eu tenho uma foto de desenho. Desenho é atento para você. O que é isso, eu sou para o livro de Cáfio, para a companhia de Portugal, e eu retendo para a companhia de FUN para eu finalizar. Comissário Nemos informa que o espaço de Beclote da Downé, direção de São Paulo, e o serviço de Beclote da Downé, 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 e o serviço de Beclote da Downé. Equipa de cobertura, Díamén. Sexta semana, o governo se entrega a FAT em celebração de Missa e a Tacitolo para a igreja. Da Downé, a construção de FAT em celebração de Santa Missa e a Tacitolo atinge 11% do Cianolo Resingualo. Na quarta semana, a equipa de comissão organizadora monta o altar com o modelo berro, ambão, cruz fixo, na estátua Nossa Senhora Imaculada da Consenção, no relatório de facilidade de balão, o que completa e a FAT em refere. Também sexta semana, se entrega para a igreja, o que reta a bênção. O rei me transporta no altar santo no mojo ambão, no mesmo conhecido a sua santidade para a tua celebra e a Eucaristia e a Saran e Sira Toma Timor-Leste, e a FAT em Cmane, que a Fura Kidané. Altar não é, e a Bode Sira Rotot Hatene, que a Tacne, aí, vai ralar o altar não é, no da Prenda Especial e da Mãe Rússi Saran e Sira Likiçá, Roma Obara. Então, a oportunidade de agradecer a Mós-Bãe Sira, também a Sira Fó, na Prenda Especial, para o povo Timor-Leste Toma, no Mós-Bãe Itené, Banaca Santo, sua santidade, Santo Papa, no mesmo caso, tomar visita a Itenirã. Rô, e a Ita completa da Dau Nona, 98%, rendeitona serviços que quando a Nevema que Ita precisa ato ajustar. A Ita boa de Sira Hare, que a Tacca, o Rimos, está na estátua, Rucina Infeto, Virgem Santíssima Nené, Imaculada Conceição, Padroeira Timor-Leste Nené, rendeitona ato fixa, pedido, Itenebispo, na Intolo, uma cacaragdune, a cacaragdune, a cacaragdune, saltar, neha, nesan, Rô, 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 de, Rô, de, responde, para o conceito importante, Rua, e a missão cristoneana. O ministro sei livre liu, ia sexta, sexta, maquininha agenda, camana e tuan. Espera que a sexta-feira, mais, sua excelência, seu primeiro-ministro, sei mai, e Rane, não é, amo cardeal, sua eminência, mas que sei mai, preside, preside, a bênção, Baltar, Rô, sacristia, Sir Roto Roto, ou não é, e tabela, a nesan de anônita, preparação, e que, ato completa, de, de, rei, sua santidade, Papa, to, maya. Diretor da Agência de Desenvolvimento Nacional, Rui Lorenzo, Mosateteng, está, ne, halo, e a indonesia, o orçamento, o estatuto, o estatuto, Jesus, a mutu, criou, walunolu. Produz, basic, e a, e a, xoxa, a, ne, e, amo, vigário, infraestruturas, vigário geral, infraestruturas, nian, maca, amo, gelermino, rassi, kone, amo, gelermino, ane, nian, maca, ba, rassi, kare, hode, halhalo, aprovação, no apreciação, ba, obra, ne, maca, ita, desenha, hode, halo. Orçamento, hamuto, kualtar, ne, bia, ladau, kate, nilox, idem, 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 korenta, korenta mil, idem, hanesane, ou, si, por volta de korenta mil, nenem, ba, statua. Lai, mes, altar, ne, prenda, ne, fo, ne, fo, husi, sarani, nedo, ne, osan, la, iha, sa, 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 ba, karpinteria, ne, be, ma, a, a, tu, du, d'et, sa, da, ne, ha, a, ha, 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 la, la, precisa, to, es, pra, pronunciane, tambah, la, bi, kiw, la, ha, ne, man, ne, sa, da, nini, altara, mak, ne, ona, or, A gente precisa fazer uma investigação, mas é mais forte.